Olá, tudo bem com vocês? Qual que é a nossa dica de hoje? A nossa dica de hoje é sobre voz de cabeça. Fica até o final desse vídeo para você entender como colocar a tua voz na cabeça. Eu sou Jusmar Silva, autor do curso Aprenda a Cantar Fácil. Já entra no meu site para você saber mais sobre esse meu projeto. O tempo todo a gente vê a pessoa falar Ah, você tem que cantar com voz de cabeça. Você tem que cantar com voz de cabeça. Você tem que colocar a voz na cabeça. E as pessoas ficam passando anos tentando entender o que é colocar a voz na cabeça. A primeira coisa é descobrir como soa o som na cabeça. Então a minha dica é você pegar uma nota, no carro pegar o Mi, e você vai tentar fazer esse Mi dentro da cabeça. Você abre a boca e tenta fazer o mesmo som com a boca aberta. Percebeu que o som ficou suando lá em cima? E como eu treinar para manter esse som colocado na cabeça? É um exercício muito simples. Minami, mineme, minime, minome, minume. Assim. Você vai abrir a boca rapidinho e fechar para manter o som suando em cima. Minami, miname, minime, minome, minume. Entenderam? Então você vai fazer muitas vezes isso. Minami, minime, minome, minume. Enquanto você não entender esse som dentro da sua cabeça, dentro da cavidade nasal de ressonância, você está cantando de garganta. Por exemplo, uma das maiores dificuldades que os cantores têm é a vogal A. E enquanto você não descobrir esse som na cabeça, você vai cantar esse A na garganta. Por quê? Porque o I é a vogal que a gente já tem colocado naturalmente dentro da cavidade nasal de ressonância. O A, você boceja o tempo todo para que ele ganhe espaço atrás para ele passar bem. O O está dentro do palato duro. O U fora da boca e o E em cima da língua. O que acontece na técnica? Na técnica, você precisa buscar aquele espaço do A atrás. Enquanto você não buscar aquele espaço do A atrás, você vai estar apertado em todas as outras vogais. e os exercícios que eu ensino para meus alunos para aprender a colocar as vogais no lugar, enquanto você não tem as vogais colocadas todas no lugar, elas estão sempre caindo na garganta, é um exercício chamado Mirier. Você vai tirar a vogal do I. Desse mesmo I você vai tirar o E Você vai engolir o A Agora vai tirar o A do I também Você vai tirar o O também do I E vai tirar o U também do I E na máscara A, O, U Você come Então vamos dar o tom Vai contrair a musculatura juntos Vai contrair aqui, vai segurar no externo E Vai engolir o A Vai comer o O E vai beber o U Vamos subir E na máscara Você desliza do I pro E Agora você engole o A Engole o O E bebe o U Respirou E vamos de novo E na máscara E na máscara E na máscara Engole o A E bebe o U Miri, U Miri, U Miri Contrair a musculatura E Miri Cola aí no rosto O A bebe Miri, A Engole o U Engole o U Miri, U E bebe o U Miri, U Respirou Miri, U E Miri, U Miri, U Miri, U Respirou Miri, Miri, E Miri, A Miri, U Bebe o U Miri, U Miri, U Máscara Miri, U Miri, U Engole o O Miri, O Miri, U Miri, U Miri, U Miri, Miri, E Miri, A Miri, U Miri, U Miri, U Miri, U Entenderam, pessoal, o que é voz de cabeça? Enquanto a sua voz não estiver na cabeça, tudo que você vai cantar vai ficar rachado. Principalmente o A. E o A é a vocal que vai machucando se você não tiver ela bem colocada. Então é muito comum você ver as pessoas cantando o A, abrindo o A e cantando o A na garganta. Principalmente quando vai pro agudo, que é a tendência a querer cantar mais de garganta ainda. Eu sempre vejo dicas de várias coisas. Vibrato, de melismas, de como tem mais potência na voz. Não adianta você querer fazer essas dicas se você não tem as vogais colocadas. E as vogais é o teu foco. Enquanto as vogais não tiver colocadas toda dentro da cavidade nasal de ressonância, você vai estar cantando com estresse. Por exemplo, vogal sai de vogal. Eu gosto muito de falar sobre o parabéns pra você, porque tem bastante A. Para, pra, nessa, né? Então, para. Vogal sai de vogal. Quando você descobrir que vogal sai de vogal, você consegue cantar o tempo todo com a mesma leveza a sua voz. E volume vem com ar. Quanto mais musculatura diafragmática você ganha, e com giro constante, e esse giro vai fazer com que você tenha uma projeção muito maior, você está ganhando um volume natural e não um volume empurrado. Então, o segredo de você ter uma boa colocação é você aprender a fazer som de cabeça e dentro de som de cabeça você colocar o que você canta. Por exemplo, eu estava cantando com minha aluna hoje, Leãozinho. Então, você vai trabalhar com o I. Agora eu canto o texto, pensando que todas as vogais são de I. Gosto muito de te ver, Leãozinho. Né? Então, assim, você faz a música inteira. Gosto muito de te ver, Leãozinho Caminhando sobre o sol Gosto muito de você, Leãozinho Para desentristecer, Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho E o tempo todo você busca o A Um filhote de Leão Raio da manhã Arrastando o meu olhar Como um imã Percebeu que ali no olhar eu peguei e engoli o A Arrastando o meu olhar Arrastando o meu olhar Arrastando o meu olhar Arrastando o meu olhar Como um imã O meu coração é o sol Pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele É o Leão Olha o que eu fiz com o U Eu bebi esse U Leão Bebe o U Então, o tempo todo, você busca a sua sonoridade dentro da cabeça Aí você coloca o texto Gosto muito de te ver, Leãozinho Caminhando sobre o sol Você canta aqui na máscara o tempo todo Então você busca essa referência de máscara o tempo todo E aí vai lá Um filhote de Leão No raio da manhã Arrastando o meu olhar Como um imã Ah, eu quero mais volume, então é mais ar O meu coração é o sol Pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele É o Leão É Então, o segredo de você cantar bem Primeiro é você descobrir esse som na sua cabeça E tentar aplicar todas as vogais com o som do I Né? Então fica lá Minam, miné, mini, minó, minum Batei essa voz na cabeça E das vogais você tira E das vogais você tira E aí você coloca isso na sua música E aí você coloca isso na sua música Eu vou dizer para você que essa dica vai ser muito legal Porque as pessoas não sabem o que é a voz de cabeça Falam, 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 falam Voz de cabeça, voz de cabeça, voz de cabeça Essa é a voz de cabeça É você colocar a voz Dentro do canudinho do céu da boca Pensar o tempo todo Aqui em cima Aqui em cima Como se fosse um olho No meio da testa Você encaixa lá E coloca dentro desse foco Enquanto você não descobrir Sua voz tem que ter esse foco Sua voz está caindo na garganta Ah, você não se inscreveu no meu canal ainda? Então está na hora de você se inscrever Porque aqui sempre tem dicas muito legais de canto E de verdade Um abraço e até a próxima